O que é uma biblioteca? Segundo o dicionário, biblioteca é um conjunto de livros e manuscritos, e também a sala onde eles estão. Sim, nossas bibliotecas também são isso, mas vão além. Esse sol é inspirador, né? A gente vem de peito aberto pra cá. Ela tá bem colocada, pós de metrô, dá fácil acesso às pessoas chegarem até aqui. Eu tenho direito a esse espaço. Eu mereço como brasileiro, como homem livre. Eu me sinto bem, me sinto em casa. Eu me sinto livre. A tranquilidade que eu tenho aqui, eu não tenho em casa. Aqui é um mundo onde cabem todos os mundos. Pra mim é o meu palácio, aí eu tô na biblioteca do palácio. Nessa cidade tão árida, aqui é um jardim. Pela primeira vez, duas bibliotecas públicas brasileiras são finalistas de prêmios internacionais, concorrendo ao lado de países com larga tradição de investimento em bibliotecas. Todas as pessoas que frequentam aqui, elas se sentem gratificadas, né? Poderem frequentar um espaço desse e poder falar pra pessoa, pro amigo dela, falar, pô, a biblioteca que eu vou lá, que você falou que era chata, concorreu ao melhor do mundo. Além de nós, como funcionários, nos sentirmos exonjeados, as pessoas que frequentam também se sentem muito bem. Mas afinal, o que há de diferente por aqui? A diferença que a gente sente e ouve de quem frequenta as nossas bibliotecas é a vida que elas encontram por aqui. A biblioteca Parque Vila Lobos e a biblioteca de São Paulo são bibliotecas vivas. Sim, elas possuem um acervo fantástico, mas junto com livros, CDs, revistas, tem também teatro, música, arte, espaço pra trabalhar, estudar, oficinas de capacitação, equipamentos modernos, acessibilidade, serviço social, conforto e atenção pra quem precisa. É isso que conquista os que frequentam a BSP e a BVL. Ambas são consideradas internacionalmente a vanguarda do que se faz hoje em termos de biblioteca pública. Nossas bibliotecas estão em constante transformação, como todo ser vivo. Elas se renovam diariamente graças às pessoas que passam por elas em busca de conhecimento e interação. Esses espaços são campos de constante experimentação e funcionam como um laboratório para difundir atividades inovadoras para as quase 900 bibliotecas do Estado de São Paulo. Tanto a BVL quanto a BSP estão localizadas em parques de bairros paulistanos, cada um com suas características e peculiaridades. A BSP ocupa a área onde anteriormente existiu a casa de detenção do Carandiru. A BVL surgiu numa área que durante muito tempo foi um grande depósito de lixo. hoje ambas refletem a preocupação social e humana com quem as frequenta. São bibliotecas vivas, onde a prioridade é valorizar as pessoas, os seus saberes e a troca de experiências. A biblioteca é sua. Entre e surpreenda-se. Já posso começar? Aí, ó. Tô aqui com meus amigos, tô só trabalhando e desenvolvendo o progresso que é com meus manos. Um abraço pra quem vem, um abraço pra quem não vem. Só que a fita, tamo junto, vem neném. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado.